Afinal, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Pra entendermos essa pergunta, precisamos voltar aos tempos de colégio e lembrar de uma teoria que o seu professor provavelmente explicou pra você. A teoria da evolução de Darwin. Mas não Darwin, o peixinho dourado. E sim, Charles Darwin. De acordo com Darwin, há uma luta pela sobrevivência na natureza, mas aquele que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Porém, de tudo, a teoria não fala só isso, mas é uma explicação mais rápida pra que vocês entendam. Por isso, todos os animaizinhos que conhecemos hoje evoluíram de algumas espécies que viveram há milhares de anos atrás no planeta. Com isso em mente, vamos voltar um pouquinho no tempo. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Só mais um tiquinho. Ai, 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 exatamente aqui, onde os dinossauros caminhavam na Terra. Apesar do que é mostrado nos filmes, os dinossauros são um pouquinho diferentes. Alguns deles possuem penas e outros até cabelo. Dá pra imaginar um T-Rex de peruca? Nesse período jurássico, onde os dinossauros caminhavam na Terra, havia uma avezinha que se assemelhava muito à galinha. A ave mais antiga registrada é Auronis shui, com um fóssil encontrado na China em uma placa de xisto, que é uma espécie de mineral que existe há muito tempo no nosso planeta. O nosso querido galinhão viveu há 160 milhões de anos atrás aqui na Terra. O que não faz muito tempo, se você considerar que a Terra tem 4.5 bilhões de anos. Terminando toda essa parte científica chata, que eu sei que vocês não gostam muito. A resposta da nossa pergunta, levando tudo isso em conta, é bem simples. Quem veio primeiro foi a galinha. Mas como assim a galinha? As outras espécies não botavam um ovo? Vamos entender isso melhor. Por meio de mutação, uma espécie acaba gerando filhos de outra espécie. Dessa maneira, há algum tempo atrás, o descendente mais próximo da galinha que temos hoje botou um ovinho. E dentro desse hoje já teria o DNA do pintinho que conhecemos hoje. Ou seja, daquele ovo sairia um pintinho de galinha. Com essas informações, fica parecendo que o ovo veio primeiro, não é? Pois é, Janaína, mas não é bem assim. A ciência é um pouquinho mais complicada que isso. Em uma pesquisa feita por duas universidades inglesas, de 2010, afirma que a formação da casca do ovo da galinha depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários desse tipo de ave. Desse jeito, o ovo só poderia ter vindo depois da galinha. Então a resposta final de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é a galinha. Porque sem o material genético que a galinha tem, não seria possível fazer um ovinho de pintinho. Então, Janaína, você sabia?